A gente já está trabalhando com a política de ele ser mais atrativo, que considera aquilo que o aluno propõe para a sua vida, e isso é combater o abandono, reprovação escolar. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem conhecimento de que neste ano já funciona o novo ensino médio no Brasil? Pois bem, fizemos uma entrevista com a secretária Leila Perussolo, ela que é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, ela que também é secretária de Educação de Roraima, e falamos justamente sobre o novo ensino médio. Tem muitos detalhes. Convido você a acompanhar. Combinado? O que tinha no ensino médio passado, que não terá agora nesse novo ensino médio, que passa a vigorar agora em 2022, secretária? Olha, a política do novo ensino médio, ela traz mudanças significativas, e essas mudanças significativas, elas iniciam pelo aumento da carga horária, que é o novo ensino médio até o ano de 2021. Nós estávamos trabalhando com a carga horária de 800 horas anual, em cada ano, no primeiro, segundo e terceiro ano, e agora a gente passa a compor uma carga horária de mil horas. Então, há uma jornada maior de carga horária, uma jornada maior para que os alunos permaneçam nas escolas, com atividades dos componentes curriculares obrigatórios, e também com diversas trilhas, que são, que compõem a carga horária da parte diversificada. Então, aí já é uma mudança significativa, porque isso implica não só em aumento de carga horária, de reorganização da escola, mas, principalmente, aquilo que dá vida ao processo ensino-aprendizado, que é o currículo escolar. Agora, por que a mudança, ela traz também no seu bojo, no caso, um aprendizado maior, até mesmo numa maneira de fazer com que o aluno, que ainda não definiu o que ele pretende ser na sua formação acadêmica, em termos de profissão, quer dizer, tem também esse foco, secretária, nessa mudança? Com certeza, né? Ao longo dos últimos anos, o ensino médio foi amplamente avaliado, acompanhado pelas redes estaduais, pelo próprio Ministério da Educação, e já era uma demanda dos secretários que vinham avaliando e dizendo que precisávamos compor um novo modelo de ensino médio que trouxesse protagonismo para os nossos jovens, que diminuísse o abandono, a evasão escolar, e aí foi se desenhando qual perspectiva de ensino médio. Então, dentro dessa perspectiva de ensino médio, se compôs os itinerários formativos, que essa é a parte que hoje traz uma grande mudança para a organização da escola, para a compreensão da sociedade, que essas horas do itinerário formativo estão linkadas às áreas do conhecimento do currículo escolar, que o aluno vai fortalecer, nos itinerários formativos, o seu desejo de seguir sua carreira profissional, de ter o seu protagonismo de forma autônoma, definindo a linha de atuação dentro da escola, relacionada à perspectiva da área que ele quer ingressar numa carreira profissional. Quer dizer, nessa nova fase, então, o aluno que concluir o ensino médio, ele conclui também a formação técnica de uma profissão? Isso. Também se fortalece o itinerário da educação técnico-profissional, e isso é algo importante hoje para os nossos adolescentes, vinculados à empregabilidade. Porém, o fortalecimento da área técnico-profissional está linkada ao desejo do aluno de seguir uma carreira profissional, de ter o seu protagonismo, com os arranjos locais, da economia local, compreendendo todo esse contexto e cenário onde a escola está inserida. As disciplinas principais, matemática, português e outras, elas sofrem algum tipo de modificação nesse novo ensino médio ou não, secretária? Não, as disciplinas que nós chamamos de componentes curriculares, português, matemática, eles permanecem. Também não foi tirado do currículo do ensino médio a filosofia e a sociologia. A organização do novo ensino médio, que começa agora em 2022, com o primeiro ano, que é uma implantação gradativa, isso é importante se discutir, que as nossas redes, as nossas escolas, estarão implantando o primeiro ano dentro dessa nova trajetória escolar, do currículo de mil horas com os alunos do primeiro ano. Até 2021, muitos estados conseguiram fazer projetos pilotos, e esses projetos pilotos foram dando experiências, exatamente no amadurecimento, no encaminhamento, na organização curricular, já que a gente está falando do fortalecimento dos itinerários formativos linkados às áreas do conhecimento, que é a área de linguagem, a área de matemática, de ciências, da natureza e ciências humanas. Então, o que muda nessa composição? O aluno que tem hoje é um projeto de vida que é construído a partir do primeiro ano, com esse novo olhar de dar autonomia do aluno, de dar protagonismo para o aluno, para entender o seu processo de aprendizado e aquilo que ele deseja ir construindo para a sua vida futura, seja dentro do campo da educação técnica profissional, ou ingresso numa carreira via universidade, passando pelo ensino superior, ele vai dizer, se eu pretendo fortalecer uma área para fazer um curso de medicina e me tornar um bom médico de excelência, qual é a área do currículo do ensino médio que eu preciso fortalecer nas minhas aprendizagens progressivas ao longo de três anos. Então, o itinerário formativo deste aluno, organizado pela escola ou em parceria com outras instituições, o arranjo local das pactuações possíveis no território onde a escola está inserida, esse aluno vai ter vasta experiência na área de ciências, com laboratórios, seja na própria unidade ou com as parcerias público-privada, ou com as empresas instaladas, ou com instituições que já ofertam áreas técnicas da saúde. Então, esse aluno vai ter um campo vasto para cumprir as suas mil horas. Tem o currículo formal da escola, mas também tem as horas de parcerias, de projetos, de trabalhos, onde ele vai fortalecer a área do conhecimento que dentro do projeto de vida dele, construído juntamente com os professores, com a escola, ele vai fazer essa trilha, ou seja, esse caminho da busca desses conhecimentos que irão possibilitá-lo o ingresso numa carreira profissional ou o desenvolvimento da área técnica. Professora Leila, o novo ensino médio, que começa, portanto, neste ano, ele é obrigatório tanto para o ensino público como também, ou quanto também para o ensino privado? Isso, isso. O novo ensino médio é uma política nacional. Enquanto política nacional, os estados que são responsáveis pelo ensino médio, por essa etapa da educação básica, os estados foram fazendo adesões. Então, nós temos estados que têm um número maior de escolas que já vão inserir em 2022, no primeiro ano, outros estados ainda com um número menor, porque tudo precisa de readequação da rede escolar. Alguns estados do sistema S já têm escolas inseridas no novo ensino médio, começaram com projetos pilotos e foram avançando. Então, assim, a política, ela está posta para todos os estados. E a adesão de ir inserindo o quantitativo de escolas também depende da própria reorganização local, como, por exemplo, Roraima, nós temos ainda uma situação bem específica. O ensino fundamental ainda não foi totalmente municipalizado. Então, nós temos em algumas áreas, principalmente nos municípios, que a única escola do estado, que é uma escola estadual, ela atende também o ensino fundamental de sexto ou nono ano. Então, essa unidade, a gente tem dificuldade, nesse primeiro momento, se não readequar a rede, de implantar o novo ensino médio, tendo em vista o aumento da carga horária e a necessidade do tempo maior do aluno do ensino médio permanecer na escola. Esse movimento, ele está sendo feito de implantação. A intenção é que a gente atinja 100%, ou seja, a primeira etapa, em 2024, teremos um número significativo de escolas. Já em 2022, as próximas unidades irão sendo inseridas gradativamente, porque o foco maior é o protagonismo do aluno. É para que esse aluno entre na escola, tenha acesso ao novo ensino médio, que se tornou, e a gente está trabalhando com a política dele ser mais atrativo, exatamente porque considera os avanços e aquilo que o aluno propõe para a sua vida, que é o projeto de vida, e isso é combater a evasão, combater o abandono, combater a reprovação escolar, que essa é uma etapa onde a reprovação sempre foi altíssima no novo ensino médio, o abandono escolar também sempre foi muito alto. Então, são políticas que estão linkadas a outras políticas, como a redução das taxas de evasão e de abandono escolar. Nós estamos entrevistando a vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também secretária de Educação de Roraima, a professora Leila Perussolo. A senhora também conversa com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Professora Leila, vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. A perspectiva profissional e a ideia de ensino técnico e a formação profissionalizante não é propriamente uma ideia nova. Eu, por exemplo, que fiz ensino médio em 79, peguei uma das primeiras turmas de tradutor e intérprete do Colégio Pedro II, Colégio Tradicional do Rio de Janeiro. Nunca exerci, embora tenha ajudado no domínio de línguas e tal. Qual a perspectiva que faz com que agora se possa prever algo que realmente mereça o nome de novo ensino médio? O que mudou nesse meio tempo? Olha, eu vejo assim, acho que o César falou um ponto fundamental. A área técnica, a formação técnica, ela não é algo novo agora. Não é que ela trouxe o cenário de inovação para o novo ensino médio. Então, o novo ensino médio não está linkada com a área técnico-profissional. Mas o novo ensino médio, ela está linkada com a questão dos itinerários formativos, que não é só o quinto itinerário, que seria o itinerário técnico-profissional, mas a forma de trabalhar. Eu acho que o contexto maior é o currículo para esse novo ensino médio. A gente está trabalhando um currículo dentro da perspectiva, até 2021, das áreas dos componentes curriculares, história e geografia. E quando a gente fala do novo ensino médio, a gente tem que lembrar que esse novo ensino médio tem que trazer o fortalecimento das áreas do conhecimento. E aí pode virar a pergunta, mas o professor não foi formado para trabalhar as áreas do conhecimento. Ele é formado ainda no modelo tradicional, professor de história e geografia. Esse é um desafio hoje das escolas de novo ensino médio e das novas redes educacionais. Nós temos que compor e agregar processos formativos em que possibilita os novos professores que já estão atuando na rede compreenderem como é que nós vamos atuar dentro de uma área do conhecimento, tomando como referência os objetos do conhecimento específicos de cada área e tomando como referência as competências da BNCC que estão postas. O que é que eu, história, geografia, filosofia e sociologia, que compõem a área de ciências humanas, vou trabalhar para ajudar o aluno que tem a sua escolha da trajetória linkada a algo dentro dessa área. Então, esse grupo de alunos que vão ter projetos de vida para o fortalecimento desta área, a escola precisa compor essa organização do currículo escolar, do seu processo de ensino aprendizado para fortalecer este aluno. Então, isso é um salto, é uma mudança significativa do processo do ensino médio que a gente teve até 2021 e ainda vamos estar trabalhando com as escolas, tendo dois modelos até que a gente possa alcançar essa implantação total. Secretária Leila Perussolo, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora, aqui os cumprimentos e os agradecimentos da Rádio Nacional. Até uma próxima, secretária. Muito obrigado. Até uma próxima, nós é que agradecemos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.